Salve, salve rapaziada! Eu sou o Márcio Robles, seja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, rapaziada, há um tempo atrás eu fiz... Olha o Guizão tá aqui. O último agaiar, o último agaiar. Não vai, nego. O Márcio não vai, o último agaiar. Não vai, o pai aqui é brabo. Há um tempo atrás eu vim no shopping, fiz o desafio do bichinho, mano. Ver quantos bichinhos eu conseguia pegar. E é o seguinte, mano, todo mundo, todo mundo falando, sabe que o Gui é brabo pra pegar bichinho. Na viagem de Palmeiras você não foi. E eu peguei o bichinho lá na Soledade. Eu dei R$4 pro Léo, R$4 pra Dani, com R$2 pra T1. Aí, ó. Então é o seguinte, rapaziada. Vocês já viram que o pai aqui é brabo pra pegar bichinho. Não, o pai aqui, ó. Esse pai aqui. O pai aqui é brabo pra pegar bichinho. Não, mano, vocês tá ligados. É o meu, cara. E caiu o bagulho do cartão do Sonsanamento. Eu vou jogar, nem quero. Aí é o seguinte, conversando com o Gui, todo mundo pedindo, porque ele falou que o Gui era... Eu e o Gui vamos no X1, na maquininha do bichinho. Cinquentão pra cada? Cinquentão pra cada. Dá jogada pra caramba. Dá. Dá muita jogada. Cinquentão pra cada. Quem catar mais? Quem vai catar mais? Eu quero que você joga primeiro. Ah, só. Porque daí é a maquininha vai juntando dinheiro, e daí quando chegar, você vai pegar. Não, é maquinão. Não, não pô. Não pô. É maquininha que a gente faz do lado, um do lado do outro. Ah, entendi. Tem bastante ali pra não falar que um favoreceu o outro. Fechou, fechou. Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Marcio Robles e tô começando mais um vídeo pra vocês. Bom, rapaziada, hoje eu vim aqui pra falar um pouquinho pra vocês da Blaze, mano. Isso mesmo. A Blaze é um site onde você faz jogos e tem muitas chances de ganhar, mano. E é isso mesmo, cara. Você vai e consegue fazer uma grana top. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. Se você não tem 18 anos, infelizmente, esse jogo não é pra você. Agora, se você tem mais de 18 anos, vem comigo que o jogo é pancada. Você tem muita chance de ganhar e fazer muita grana, mano. De começo, já falo pra vocês, se vocês entrarem no link que tá na Bill, vocês ganham em dobro. Isso mesmo. Você recarregou 100, você ganha 200. Você recarregou 500, você ganha 1.000. E assim, sucessivamente, até 2.500 reais. Então, entra lá, já começa a jogar. Vamos jogar porque é muito top. Eu tô jogando e já consegui fazer resultados muito bons. Vou mostrar pra vocês como é o passo a passo. Nós temos duas modalidades. Uma é a Crush e a outra é a Double, mano. Então, você pode escolher uma dessas duas que você consegue fazer muita grana em pouco tempo. É coisa rápida, coisa de segundos. Você já consegue fazer. Vou mostrar pra vocês o passo a passo, como é que é. Bom, rapaziada, então eu vou mostrar pra vocês como você faz pra depositar. Você vem aqui, ó. Em Depositar. Vai ter aqui a sua opção, tá? O meu eu vou deixar sem nenhum bônus, porque eu já tive... Eu já jogo. Então, você que vai entrar, você vai ter o bônus, tá? E lembrando, todo mundo que indicar um amigo e ele fizer um depósito de 50 reais, você ganha 20 reais pra poder jogar. Esses 20 reais não tem limite. Qualquer pessoa que você indicar e for indicação sua e você colocar e a pessoa recarregar 50 reais, você ganha 20 automaticamente. E não tem limite. Se a pessoa tiver 100 pessoas e fizer, você vai ganhar sobre 100 pessoas, sobre 50, sobre quantas pessoas você indicar. Então, indica muito, porque vale muito a pena. Toda pessoa que for por indicação sua, você vai ganhar um valor. Então, não deixe de indicar pros seus amigos, porque é um jogo pancada. Então, vamos lá. Vamos continuar. Você dá pra continuar. As duas formas mais indicadas pro pagamento são o PIX e o cartão de crédito. As outras, elas vão demorar 24 horas pra acreditar, porque é sobre análise, tem que ter a confirmação. Então, os mais indicados são o PIX e o cartão de crédito, beleza? Você colocou aqui o seu valor. Você já vai indo pelo link lá. Você já vai receber em dobro. Então, você vem daqui e você só vai jogar depois que já carregou. Eu tenho R$3.382,00. Lembrando, galera, que eu não vou participar dessa indicação. Essa indicação é só pra vocês que entrarem e indicar um amigo. Eu não participo dessa indicação. É só vocês. Então, entra lá, indica muitos amigos, mano, que quanto mais você indicar, mais chance você tem de ganhar até R$250.000,00, galera. Você não vai ficar de fora dessa, né? Aproveita que é uma chance de ouro, mano. Bom, rapaziada. Então, agora eu vou jogar pra mostrar pra vocês que é possível. Pode ser que eu não ganhe, mas pode ser que eu ganhe. Então, vamos lá. Eu vou jogar no modo CUSH. Vou jogar R$1.000,00. Vamos para cima e bora, ó. R$1.000,00, tô esperando. Vamos, 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 vamos indo, vamos indo, vamos indo, vamos subindo. Eu vou subindo. Aqui, vai mesmo. Tamo ganhando, tamo ganhando, tamo ganhando, tamo ganhando, tamo ganhando. Vamos subindo e bora, mano. Vou indo. Vou indo, 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 vou indo. Então, rapaziada, só nessa jogadinha de minutos, segundos, eu ganhei R$4.200,00, mano, olha aí, ó, ó, você ganhou R$4.200,00, bora, que eu vou mostrar mais um pra vocês, eu vou esperar esse acabar, vou mostrar mais um pra vocês, ó, meu saldo aqui foi pra R$6.582,00, então agora eu vou pro pega pra mostrar pra vocês que é possível você ganhar muita grana aqui na Blaze, mano, bom, rapaziada, agora eu apostei R$2.000,00, vamos ver se eu estou com sorte ou não, tá indo, mano, vou esperar, vamos ver, e eu vou pra cima, vamos ver se eu tenho sorte, tô na expectativa, a gente fica nervoso, mano, começa a suar, mas bora, que eu quero ganhar dinheiro, mano, bora, que acho que vai dar bom, eu vou deixar, mano, eu vou deixar, não vou tirar não, vou tirar agora, mano, rapaziada, olha isso aqui, mano, olha isso, mano, eu ganhei R$11.080,00, mano, olha isso, só que assim, eu investi, entendeu, então invista, mano, ó, investi R$2.000,00, e eu ganhei R$11.080,00, em questão de 20 segundos, mano, é um jogo muito fácil pra você jogar, entendeu, então assim, você pega aqui, colocou ali o seu valor, clicou no começar, mano, já foi, aí a hora que você achar que tá bom pra você ali, você retira, bom, galera, agora eu vou pro modo Double, que é uma maneira diferente de jogar, esse modo Double tem três opções, a vermelha, que paga duas vezes o valor que você aposta, a branca, que paga 14 vezes o valor que você aposta, e a preta, que paga duas vezes o valor que você aposta, então aqui você tem a vezes 14, que é a branca, pô, se você acertar, ela é má, lógico que ela é mais difícil, mas se você acertar, você ganha muito, bom, galera, vou jogar agora R$2.000,00 no vermelho e R$500,00 no branco, mano, bora torcer, vamos ver se vai dar ou vermelho ou branco, já ganha uma grana, mano, então vamos torcer, vamos esperar, vamos, 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 ó, ganhamos no branco, olha aqui, ó, meu saldo foi pra R$17.162,00, bom, galera, vou tentar mais uma vez, aqui no modo Double, R$500,00 no branco, e R$1.000,00 no vermelho, será que deu certo? Bora, mano, bora ver se vai dar bom ou se vai dar ruim, deu bom, deu bom, ó, foi pra R$17.662,00, vou de novo, vou fazer R$1.000,00 no vermelho e R$500,00 no branco, mano, e a torcida é sempre pra dar o branco, né, porque daí o ganho é muito grande, né, então bora lá, que é muito da hora, mano, isso aqui você fica o dia inteiro jogando, o branco já passou, é, galera, nem sempre se ganha, né, ó, perdi, faz parte, é, bora tentar de novo, porque aqui você consegue fazer uma renda da hora, mano, você tiver paciência em momentos, apostar mais, outro menos, arriscar, você consegue fazer uma grana da hora. Bom, rapaziada, quero mostrar pra vocês que é muito fácil você fazer as retiradas também, é muito rápido, você é aqui, você é a voz que você chegou num lugar que você já tá bom, um valor que você já ganhou e tá bom, é muito fácil, você faz a retirada, é rápido demais, mano, não tem segredo nenhum pra você fazer essas retiradas, beleza? Rapaziada, e uma dica muito importante é que você pode acessar a Blaze do seu computador ou do seu celular, mano, não tem segredo, é muito fácil, é, você pode baixar tanto no computador quanto no celular e jogar, mano, você pode ter um tempinho livre e vai lá, joga um pouco, para, joga outro, mano, você vai conseguir fazer uma renda muito boa você tendo paciência e jogando, mano, então vai lá, não deixe de jogar, porque é um jogo pancada, mano. Então vai lá, não esquece de acessar o link que tá na bio, pra você ganhar o dobro do que você tá comprando, você colocou 100, você vai tá ganhando 200 e assim por diante. Então vai lá no link, clica lá e começa a jogar. Valeu, grande abraço e tamo junto, mano. Bom, rapaziada. Então assim, ó, nós vamos jogar e vamos ver quem é melhor. Eu já vou te dar, beleza, você me desafiou nesse aqui, top, legal, só que tem no outro Shopping Norte, tem a maquininha do celular, eu gastei 300. Piada. Se tu catar, nem que for a JBL, eu te dou 500. Rapaz. Se você catar o carvão de narguilha, eu te dou 500 na sua mão. Rapaz, eu fui, eu gastei 100. Não pegado, peguei nada também. Peguei 300. Não peguei nada. Então assim, ó, a gente veio hoje aqui. Pra competir. E ó, aqui é guerra. Aqui é guerra. E ver quem vai catar mais bichinho. Gente, a prenda vai ser 100 eu no Pix, bora. Quer me pegar mais? Quem pegar mais ganha 100 eu no Pix. Deixa eu guardar meu papelzinho aqui. Bora? Bora. Também, João. Também, João. 100 eu no Pix. Também, João. E o pai também não pode ir no Hunter's War de Samambaia. Não, eu não fui de Samambaia. Os caras estão todos magoados. O Gui tá bravo porque eu matei você. Eu fui o primeiro a morrer, rapaziada. Eu, o Boquinho, deu um tiro. Foi o Marcio. Mas assim, aquela hora, nós tínhamos chegando. Você tá ligado? Nós tínhamos chegando ali. Você ganhou esse. Vai vir o dois. Agora, no dois eu vou ganhar de novo. No dois você vai vir. O pai é monstro, não tem jeito. Então é o seguinte, rapaziada. Estamos chegando aqui no shopping. E agora, vou mostrar pro Gui quem é o rei do bichinho. Eu queria muito, Marcio. No outro shopping eu fui expulso. O segundo a gente chegou e falou, não vai gravar aqui e me expulsou. Eu queria que chegasse agora. Vai, expulsa o Marcio aí, vai. Eu vou gravar. Eu só digo uma coisa. Eu vou gravar. Eu queria falar isso. Então vai ser problema do segurança aqui, porque nós estamos fazendo nada de errado. Estamos apenas gravando, então eu vou gravar. Chegar na maquininha agora, eu mostro pra vocês lá, que eu não vou gravando aqui lá pra não levantar suspensão. Parece que as igreja viram a bota. Chega lá, eu mostro pra vocês. Rapaziada, chegamos. Esse aqui é um playground para nós. É um playground para nós. Eu tô analisando. Aqui, ó. Vamos ver. Essa aqui tá mais difícil, porque não tem muito bichinho. Tem muito bichinho junto. É, vamos ver. É mais fácil, porque tá tudo meio separadinho. Olha lá, ó. Vamos ver aonde cada um vai. Aqui, mano. Vou analisando as estratégias. Rapaz do céu. Eu e o Gui já estamos aqui, pensativo. O dinheiro... Hã? Eu vou botar o dinheiro aqui já. Olha lá. 50. 50 reais. 50 leal. 50 reais. Desafio, quem perder, 100 no Pix. Bora, Gui. Ai, meu Deus do céu. Ixi, agora tem 25 chances. É 25 chances? É lá, ó. É 2 reais. Não, 30... Caralho. Vai, na primeira. Vai. Eu já vou logo no ursinho aqui, ó. Vamos ver, Gui. Nossa, isso tava fácil, hein, nego? Filho! Nossa senhora. Primeira, pai. Sai daí, Gui. Ai, rapaziada. Agora já ficou difícil. Sai. Sai. Nossa senhora. É isso, ó. Vai, Gui. Que que eu tava mais ganhando o Pix? Que que eu tava mais ganhando o Pix? Vai. Vai. Vou pegar logo o cabecinho, mano. Sai. Sai, 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 sai. Larga. Ah, mano. Largou. Vai, eu vou. Vai, eu vou. Vai, eu vou. Isso aqui é uma disputa. Já sei quanto eu vou pegar. Esse aqui, ó. Nossa senhora. Eu quero esse azulzinho aqui, ó. Mas acho que não vai. Não vai. Sai, 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 sai. Uuuuh. Queremos ainda mais algum. Ixi, mais um monte. Eu já sei. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse aqui, ó. Essa aqui eu pego. Nada. É bom que você não tem nem como botar. Você vai jogar tudo aí. Ó. Vai. Um eu pego, mano. Por um. Ah, uma? Uma. É, se eu não pegar nenhum eu ganho, uai. Eu vou pegar. Solta. Solta. Mano, que igual o boto. O boto deita essa máquina aqui. Ah, essa aqui você vai deitar mesmo. É um ônibus. Um caminhão, ó. Olha o tamanho. Vai. Vamos, Gui. Ó, vou fazer a técnica que eu uso. Ih, essa técnica não funciona. É. Quem ensinou você mentiu. É mito. É mito. Olha lá. É mito. Ah, mas ela vai pegar porque uma hora ela paga mesmo. Agora você pegou. Vagabundo. Um, um, um. Opa. Ui, olha lá. Quase perdi o urso. Ah, mas aqui eu não quis soltar. Vai. Um você pegou. Vai. Quero ver. Tá. Um. Vamos. Vou deixar aqui, ó. Tá. Tá lá. Não. Não. Pode deixar aí. Tchau, melhor. Ah, não vai. Deixa aqui no chão, mãe. Vai. Eu agora vou pegar. Um. Mano, vou pegar o potranquinho. Vai. Peguei. Não vai. Soltou. Não, mano. É que assim, como eu peguei um agora, ela não vai agarrar tão forte. Tão cedo. É. Esse que tá sendo o meu medo. Bom, eu só sei que eu preciso ganhar de você. Você precisa pegar dois. Pegou dois até agora. Não, mas você ganha. Você ainda tem um monte de chance, viado. Sai. Sai. Opa. Já era. Peguei. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Se você ganhar. Se você perder os bichinhos, é meu. Eu vou voltar. Lembra o nosso desafio foi. Quem pegasse mais, ficava com os bichinhos do outro. Não foi? Estão tentando desestabilizar a melhoração aqui. É, mas não tá dando certo. Vou pegar esse cavalinho aqui. Vai. Vamos ver. Não pegou. Agora tá fácil. Agora tá fácil. Ó. Março. Gente, não acaba nunca esses créditos? Sai. Não vai pegar. Solta, solta, soltou. Olha, eu tenho mais quantas jogadas. 26 ainda. Não, tem 12. Ah, é de dois em dois? De dois em dois. Dois coins. Ah, é verdade. Então você ainda tem... Agora você pegou. Agora você pegou, nego. Um. Sabe o que é? Quando você fala pegou, aí sorte. É. Vai, vamos ver. Eu vou pegar esse aqui. Vai, eu vou pegar esse aqui. Peguei. Sai, 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 sai. Sai. Saiu. Boa, moleque. Vai. Fazer errado. Aqui não tá dando. Aqui é meu. Não pegou, não pegou, não pegou, não pegou, não pegou, não pegou, não pegou. E agora ele só tem mais 10 chances. Ah, não sei. Sai daqui um ar, você mambaia, você tá ali. Vai. Mano, procura um ar, você mambaia aí pra você catar. Eu vou catar. Ih, não pegou nada. Olha lá. Ih, isso é pior que eu esperava. Nossa, só falta eu não conseguir pegar nenhum. Mano, eu tô torcendo pra isso acontecer. Não, 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 não. Ó, ó. Eu vou pegar o rosinha. Ah, o rosinha tá fácil. Pegou. 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 Ah, se não pegar também? Não pegou. Posso ver nada? Eu acho que eu vou pintar, moleque. Vem, vem. Vem, vamos, Gui. Ó, vamos. Ih, errou. Errou, 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 errou. Errou. Não sobe o grama. Mano, é bem na hora ele solta. Vai. Vamos ver o total. O Gui tem 6 chances. Peguei. Peguei. Ah, não. Foi mais velhinho. Vai. Vai. Vamos ver. Pegou. Não, agora vai soltar. Soltou. Deixa eu ver. O Gui tem mais. Agora ele tem 5. Vai. É agora. Foi. Peguei, peguei, peguei. Não, peguei. Não, agora vai soltar. Soltou. Nossa, mas agora ficou fácil. Agora ficou muito fácil. Eu vou até dar um zoom aqui pra vocês verem. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Não pegou. Tá desestabilizado, Gui nobre. Você quer ficar uns 10. Agora eu quero ver. Eu sei que não pode pegar na cabeça. Vai. Cai. Caiu. Deixa eu ver. Mano, eu tenho mais uma jogada. Uma jogada. Ou eu vou no vermelho, ou eu vou no azul. Não, no rosa, caralho. Vermelho. Que vermelho? É vermelho, né? É rosa, Neiva. Tá louco? Tem ali um rosa. Onde que é vermelho? Não. Vermelho. Não, você é adultônico, viado. Aquela ali é pink. Pra mim tá um vermelhão. Vai embora. É a última. Vai. Eu não vou nem olhar. Vai, não olha. Não olha o que eu falo pra você. Não pegou. Porra, rapaziada. É o seguinte. Agora é a minha vez. Vou botar meu cinquentão. Gui um. Gui um. E eu não tenho nada por enquanto. Mas eu vou colocar cinquentão. Se eu ganhar, eu vou ganhar esse bichinho. E o Pix de cem reais, mano. Vamos ver agora, hein, mano. Agora é a minha vez. Agora vamos ver. Vi, vamos no desafio agora. Não, mas é assim. O que eu complico? Se você não pegar nada... Pegar? Não, mas daí eu não ganho nenhum cinquinho seu. Mas você vai ganhar sem do bichinho. Então tá bom. Bom, rapaziada. Cinquentão agora. Cinquentão. Março. Se eu jogou lá, eu podia ir lá. O Março... Não, ele tá jogando perto da minha porque ele sabe que tem sorte aqui perto. Não, mas agora eu vou pra cá, ó. Eu vou nessa daqui, ó. Meu... Ó, minha meta é pegar esse daqui, ó, mano. Os oildinhos. Os oildinhos. Vai, bora. Rapaziada. Se você é tão... Engoliu, já era. Engoliu, já era. Vai abençoando meus 50 reais. Já era. Agora vem, vai. Vai, Março. Vem. Mano, eu tô torcendo pro Março não catar, que se ele catar dois, ele vai levar o meu. A primeira eu vou catar. Não vai, mano. Não, fala que não vai ser de primeira. Mentira. 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 Não, mentira. Mentira, não. Mentira, 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 mentira. Não, 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 não. Não, 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 não. Mentira. Nossa, o bichinho foi lá pra hoje, né? É, não vai pegar mesmo, cara. Mentira que você catou, Março. Peguei. Nossa. Olha, me parece meu parente, né? Me cudiu, né? Tá, beleza. Tá um a um. Tô meio empatado. Vai. Eu só tenho mais 48 chances. Não, isso que é ruim. O Março tem mais 24 chances. Eu vou tentar o que eu falei que eu quero pegar, ó. O Zaldinho. Mas se ele pegar de novo, ele não. Não, Março. Não, Março. Por favor. Não, Março. Solta isso aí, Março. Vai outro, Março. Vai outro, Março. Não. O Março vai catar. Aê. É assim. Ah, não, mano. Agora a máquina não vai deixar você catar mais nenhum, Março. Tô sentindo. Ah, tá. Oi, tem um dinossauro aqui, mano. Nossa. Catar um dinossauro aqui, ó. Ah, não. Não. Parece que o do Março tá afundando tão mais bonito que o meu. Nossa. A minha garrinha fazia assim, ó. Nem relava. Olha que você invejoso. Mano. Olha o tanto de ursinho que... Ai, pegou. Não, pegou. Pegou dois ainda, quer ver? Uia. Ela ganhou dois. Vou dar um gatinho aqui de novo. Ó. A meta do Março é pegar o zoiudinho que tá aqui. Esse zoiudinho aqui, ó. Mas esse zoiudinho é o zoiudinho que não vai vir. Vai, agora. Toma. Toma. É isso que eu quero. Eu quero que a máquina te engane. Pra você ficar ansioso. Vai, máquina. Não deixa. Em nome do Senhor Jesus, não deixa ele catar mais nenhuma, Senhor. Peguei. Agora eu peguei. Não. Não vai. Desiste. Quer desistir agora, Março? Eu já dei 36. Vem aqui. Você tem que torcer muito. Rapaziada, comenta muito. Vocês acham quem deveria ganhar? Eu ou o Março? Claro que é. Vai, vai, vai. Não pega, não pega. Joga mais umas três vezes nessa. Eu vou jogar. Porque ele vai perder. Olha, rapaziada. O que vai acontecer? Ele vai jogar tudo nesse aqui e vai perder jogada. E depois ele não vai conseguir catar mais nenhum. Ah, ele não vai catar. Falei? Não, mas eu vou mais nele. Eu vou mais. Março, você tem que catar pelo menos pra suas filhas. Já catou um. Já vou tentar. Você dá um só, vai dar briga. Não, olha lá, olha lá. Então eu pego. Agora eu pego. Não vai, não vai. Você não vai. Olha lá, olha. Não vai, não vai. Tô na pressão aqui, hein. Ah, rapaziada. É agora, é o momento, mano. Olha lá, meu amor. Não pegou. Não pegou. Agora eu pego, porque agora ele tá pra cima. A cabecinha é leve. Olha lá, olha. Rapaziada, eu também fui nessa. Achando que ia conseguir pegar, mas não cata, mano. É um só. Ah, é não. Ah, agora catou. Chora, chora, pai. Vai, chora. Vamos pegar agora. Agora eu peguei. Agora não vai ter jeito. Peguei. Não vai, Março. Não vai, papito. Não vai, papito. E, ó, enquanto o Março tá jogando aqui, rapaziada, tem uma máquina de urso gigante. Aqui, ó, mas gigante. Ó, tem um urso gigante. Aqui tem o urso médio. Esse aqui não é tanto, mano. Eu queria ganhar um dessa máquina aqui, mas essa máquina aqui, ó, deixa eu ver quanto que custa. Mano, é R$10 cada jogada. Vixe Maria. Esse aqui é R$2 cada jogada. É, Gui, já tô ficando preocupado. Tem quantos jogados ainda? 18 agora. 18 dá 9 jogados. Peguei. Agora eu peguei. Pode pagar. Nossa. Vai dar empate, Março. Vai vir. Vai, eu vou ganhar. Vai dar empate, Março. Vai dar, vai dar. Não, 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 não. Ah lá. Ah, não. Não, não, não. Ó, o Março tem mais 8 jogadas. 8. Vai, Março. O Março tava chegando aqui. Não, eu sou o cara. Eu sou o rei. Eu peguei na primeira, Gui. Ah, cagada, né? Cagada, não. E agora? E agora? O que você me diz? Alguém gastou muito dinheiro aqui nessa máquina de se jogar. Que foi só a primeira também. É, meus amigos. Eu tô vendo que vai dar empate. Nossa, meu irmão tá chegando perto do final. Ai, meu Deus. Não, o Tom tem nós. Gastou 50 rau cada um. Vou dar um bichinho. Vou pegar um bichinho. Esse bichinho custa 5 rau. Agora eu peguei, Gui. Nossa. Vai, rapaziada. Mas tem mais 5 jogadas, rapaziada. 5 jogadas pra acabar. Ah, agora a minha técnica funciona. Agora funciona a técnica. Era só pra dar um migué. Olha lá, ó. Peguei. Nunca que ele vai largar. Vai, 4 jogadas. 4. Vai, Marcio. Tá acabando. Mano, ó. Seguinte, eu vou dar a letra. Não vai pegar. Você vai no dinossauro ainda? É um jacaré, mano. Agora que eu vi, ó. Ah, dinossauro e jacaré é tudo a mesma coisa. Nego, eu vou te dar uma dica. Vai no rosinha. Não, eu vou pegar aqui lá. Não vai. Você tem, ó. Você tem duas jogadas. E uma que eu vou gastar agora. Peguei. Olha lá, pegou. Não, não pegou. Não peguei. Não pegou. Não pegou. Marcio, é a sua última. Marcio, é a sua última, Marcio. Marcio, é a sua última. Vai, rapaziada. É a última jogada do Marcio. Ele vai no zoiudinho. Ele vai no zoiudinho. Ah, e catou. Ah, empatamos. Viado. Peraí. Segura aqui, Marcio. Eu tenho dois reais. Eu vou desempatar esse jogo com dois reais. Não, então peraí. Vamos aqui, ó. Não, eu só tenho dois reais. Peraí. Ó, seguinte. Ó. Eu puxo a nota de cinco. Eu jogo um cada vez. Eu tenho a nota de dois reais também. Então, eu jogo dois na minha marca, você joga dois na sua. Dois em cada. Eu posso ter primeiro? Vai. Então, ó. Dois reais, rapaziada. Dois reais. Nós não descemos o limite. Esse aqui é o desempatar. Nós temos que desempatar, mano. E agora, o rosa? Vai. Mano. Mas esse tá muito fácil. O rosa tá muito fácil. Será, mano? Eu tô com medo. Mas eu vou no rosa. Rapaziada, é o seguinte. Essa aqui é a última jogada. Não tem mais. Não tem nem mais dinheiro. Eu saquei cinquenta. E dois. Vai, Marcio. Vai. Vai, Marcio. Vai. Vai. Decide. Decide. Sai, 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 sai. Sai, moleque. Vem. Vem, papai. Aqui, ó. Dois reais. É a última, Marcio. Dois reais. Dois reais. E molhou e já era. Fui. Pronto. Vem. Qual você vai tentar? Vou no verdinho. Vai no verdinho? Então deixa eu vir pra cá. Ele vai no verdinho, rapaziada. Fui. Pegou. Pegou. Não, agora pegou. Não pegou. É, Marcio. Ah, mano. Tá top. Eu tenho um. Então a gente tem que fazer a parte de dois. Tem que fazer. Porque, viado, é o seguinte, mano. Mas vamos ver o seguinte, parte dois. Parte dois. Vamos pegar a grandona. A grandona. A grandona. Fechou. É 10 real, mas... Não, não, mas é... A gente faz 100 anos de cada e quem se matar, se matou. Nossa, eu pensei que ele ia fazer 50. É, mas é 100. 50 é só 5 reais. Não, mas, ó. Rapaziada, juro por Deus. Tem uns ursinhos aqui que dá pra você dormir abraçado. Mano, olha o tamanho desse ursão. Olha aqui. Ó, ó. Olha o tamanho do urso. Mano, o urso é gigante. Olha esse preto aqui em cima, ó. Nossa. Olha aqui. Olha o Pikachu, não é, não? Marcos. Você falou que não tinha mais dinheiro. Ó, o Gui cheio do dinheiro, falando que não tinha mais dinheiro. Esse é um vício, Marcos. Vai. Vamos ver. Rapaziada, esse aqui agora já não... Olha lá. Esse já não tá valendo mais. A gente empatou, mãe. Mano, olha aquele bichinho. Eu quero catar o... O preto aqui. O preto. Vai, Gui. A mão de ficar perto aqui. É só mexer e depois... É só mexer e depois... Tem uma câmera ali, mano. Tem, mano. Tem uma câmera lá, velho. Olha lá. Eu vou usar a minha técnica, Marcos. Eu vou usar a minha técnica. Vai, Marcos. Eu vou ganhar as coisas. Vai. Gosta. Ai, Marcos. Tem uma chance só. Vai. Olha lá. Tem a câmera lá, ó. Não, mas a câmera não é certa. Olha o jeito que ele faz. Olha a estratégia. Vou pegar o bichinho. Foi. Vai. Ih, errou. Fecha, 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 fecha. Não. Pegou. Mas você viu que paulada que dá, nego? Aqui tá por cima. Ela fez assim, ó. Fechou aí em cima. Segura. Eu vou jogar. Olha o vício. Olha o vício. Eu não quero saber. Mano. Se você pegar o pretinho, eu te compro. Eu compro ele do C. Aí o Lio já era. O Lio foi. Parça. Uma única chance. A minha técnica. Me ensinaram desse jeito. Você vai encolando o pretinho? Ó. Essa nem mexe. Essa você pode mexer que ela nem mexe lá em cima. Bem. Vai acabar o tempo, ó. Tem 22 segundos. Encosta, vai no pretinho? Claro. Então, ó. O Márcio vai aqui no banguela. Vai, Márcio. A hora que você falar, vai dar o praia. É, mano. Vai. Desceu, desceu, desceu. Opa. Opa, opa. Vai, fecha, fecha, fecha. Uou. 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 É nada. É nada. É nada. É nada. Uou. Uou. Pegou. Pegou. Meu amigo. Uma salva de palmas, gente. Por favor. Obrigado. Olha isso. Pegou o gigante aqui. Nossa senhora. Calma aí. Eu vou tirar a thumb, ó. Essa é a thumb, ó. Mentira, Márcio. Mentira, mentira. Não. Nem quero mais jogar. Vamos mesmo. Não, eu não vou jogar nunca mais. Mas tô anestesiado. Você sabe que se você fosse ganhar na Mega Sena, você já usou seu especial já. Já acabou. Eu não quero ganhar na Mega Sena, eu não jogo. Vamos embora. 10 reais. Vamos chegar na casa, vamos mostrar o resultado, mano? Obrigado, vamos. Vamos. Eu tô desacreditado. Não, bora. Não, eu não acredito também. Vamos. Vamos embora que a gente vai mostrar pros moleques. Bora. Olha só que a gente dropou. Achei aqui? Não, olha o que a gente pegou lá na maquininha do shopping. Com 10 reais. Ah, mentira. Jura por Deus. É aquela máquina gigante? Aham. Eu nunca vi ninguém pegar nada. Eu gastei 10, o Márcio gastou 10, catou. Carai. Mano. Vocês pegam os uns de primeira, esse aí também? Esse aqui daí foi das outras. Foi na porta, mas esse aqui foi de primeira, mano. De primeira, cachorro. Olha o bagulho, mano. Vamos lá, vamos lá terminar de mostrar pros moleques. Bora, bora, brota, brota, bora. Pô, moleque do céu. Céu. Eu tô aqui pra falar uma coisa com vocês. Fala aí. Já que eu digo. Tá bom. Ô, Léo. Vem cá, Léo. Cadê o Léo? Olha só que o Márcio catou na máquina gigante, velho. Com 10 reais. 10 reais eu me gastei. Mentira. Juro, tá no vídeo, mano. É isso que eu me gastei nas outras. Eu vou mostrar no vídeo. Pode assistir meu vídeo. 10 reais. 10 conto, mano. Eu só fui porque alguém foi. Panguela, diabo. Panguela, 10zão, mano. De primeira, de primeira? De primeira. Mas dá pra quem é isso aqui? Hã? Eu tentei comprar dele. Vou vender. Apresentou ele o quê, né? Nossa. Ô, boca. Olha isso aqui. Pegaram a máquina agradável? Peguei. Com 10 reais, você acredita? Achei, ri, mano. Todo mundo tá falando isso. Panguela, moleque. Olha aqui, mano. 10zão. É verdade. O xerri parece a panguela. Florece. Ah, mas você chegou e falou, mas ainda achei ri? Cagada demais, mano. Cagada, né? Onde você gastou? 10 reais. Vamos ver o que tá aqui embaixo. Eu peguei um. O Marcio catou o outro. É, Marcio, você ganhou. Não, não tá valendo. Não tá valendo. Já tinha zerado, né? Tem alguém aqui? Ó, só pra almoçar pra vocês. Vem aqui, viado. Ó, combeu. O Marcio ganhou com 10 reais. Com 10 reais? 10 reais. Obrigado, virada. Não, então. E já me ofereceu 160, não vendi? Não dá pra mim, porque parece que eu queria. Quem sabe extravão? É que é a guela. É que é, rapaziada. Dezzão. Vamos, cara, vamos. Vamos, cara, um, pega uma perna. Vamos, cara. Vamos lá, pra você encher isso. Vamos, mais um. Vamos, todo mundo, mano. Vamos, cara, pra você encher isso aí. Vai, eu compro, velho. A gente com amigo pode encher isso aí. Eu também acho. Nós tavam fazendo uma disputa de quem pegar a mãe na maquininha pequena. Aí o Gui falou, é o vício. Pegou dezzão, falou, vou jogar só dez aqui. Perdi os dez. O Gui perdeu. Aí eu falei, vou pegar, eu falei, Gui, dezzão também. Tirei, coloquei. Eram os últimos dezzão de cada um, mano. Foi, o shopping inteiro batendo pau. Olha os caras. Pode voltar, Vitão. Dá o tiro nele. Olha lá. Viado. O bagulho novo, velho. Foi massa demais. Agora eu tenho que pegar a segunda, né, Gui? Na parte dois. O bagulho é bonito, hein? É bonito. Viado, muita sorte, mano. Muito obrigado, meu amigãozão, Renato. Olha aí, mano, ó. A Gravel, já me ofereceram 150 reais dele. Pô, pra mim, você teria coragem de dar pra mim? Lembra que você tem filhas. Fala que você tem filhas. Eu não queria coragem de dar pra mim? Lembra que você tem filhas. Eu queria um filé, mano, no meu quarto. Pior que o carinha, hein? Mano, eu vou lembrar pra você. Eu deixo você ser do meu time no Rotor Juá. Toma, toma um rosinha. Eu te dou rosa. Toma, pega uma litinha. O elefante. Tronguinha. Tronguinha. Nossa. Tá que louco. Mano, 10 reais. Na hora que fez assim, ó. Aí eu falei, a hora que subir, vai cair. Subiu. Bateu. Não caiu. Eu falei, peguei. Aí ele foi. Na hora que caiu, o pessoal lá do chão. Mano, o Márcio travou ele. Como eu sou, ele... Achei, galera. Achei, achei. Achei, achei. Nossa, igualzinho. Olha, olha pra cá. Igualzinho, Achei. Achei, Achei. Achei, Achei. Achei, Achei, Achei. Deixa ele pensar um pouco. Deixa ele curtir o bicho, tadinho. Achei, Achei mordendo o ursinho. É isso, né, Márcio. Conseguimos concluir com sucesso o nosso vídeo. Ah, aí tu se perdeu, Márcio. Não, não, achei, não valia mais. A gente patou, um a um. Aí esse já não valia mais. Esse já não valia mais. Mas tá bom mesmo. Pra mim, sempre é uma vitória. Um empato ganhando, né? Então é isso, rapaziada. Se você gostou, deixa o like, curte muito, compartilha. Valeu, é nóis e um grande abraço.